Enquanto a presidenta Dilma Rousseff anunciava a verba para a construção de 100 mil moradias em São Paulo, o vídeo repórter Carlos Carlos, do lado de fora do Palácio do Governo, repercutia com líderes de movimentos sociais e trabalhadores a importância do programa Minha Casa Minha Vida. Pois é, meus amigos, hoje a presidenta Dilma Rousseff vem aqui ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, em São Paulo, para assinar um acordo junto ao governo do Estado para a construção de casas para o programa Minha Casa Minha Vida. E eu estou aqui para ver os bastidores, ver quem está por aqui, os movimentos sociais, enfim, vamos ver o que acontece aqui nessa visita. E a situação de moradia aqui em São Paulo, como é que você acha que está nesse momento? A situação de moradia é difícil em São Paulo e no Brasil, né? A política de articulação entre o governo do Estado, o governo municipal e o governo federal, na produção de moradia de interesse social, é o que já se devia ter feito há muito tempo atrás. Está só olhando a movimentação, aí está grande hoje, né? Hoje o movimento aqui cresceu, parou tudo, o trânsito está parado. Você sabe por quê? Eu acho que a nossa presidência está aí, né? Sou o paparazzi dos políticos aqui em São Paulo. Ah, é? É, isso aí. E o que o paparazzi dos políticos de São Paulo faz? Bom, corre pra caramba, por isso que a gente está magrinho assim. E além de correr, a gente tem que ser muito hábil para descolar algumas passagens secretas e adentrar o recinto. E aí, meu amigo, muita gente chegando aí? Muita gente, muita gente mesmo. Eu acho que tem em torno de 500 a 600 pessoas. E você acha que, de fato, podem acontecer mudanças reais na habitação aqui em São Paulo? Olha, em São Paulo nós temos um grande problema que se chama especulação imobiliária. O dinheiro que o governo federal está disponibilizando pelo Minha Casa Minha Vida, ele seria suficiente para fazer uma unidade habitacional para famílias de baixa renda na década de 80, 90. Agora, se não tiver a parceria com o governo do estado e com o município, acaba o programa inviabilizando em São Paulo em função da especulação imobiliária que o preço da terra, depois de anunciado esses programas, ele subiu muito em São Paulo. E depois de cumprir a agenda da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o ex-presidente Lula no escritório da Presidência da República na Avenida Paulista. Eles conversaram por horas e não falaram com a imprensa.